Bom, estou aqui com o Romeu, jogador do Flair, que hoje conseguiu uma grande vitória nos pênaltis contra o Vicentino, aqui pela final bronze da Copa Fair Play de Futsal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida aí e qual é a sensação de conquistar esse título. Acho que foi bom a nossa partida. As dois também foram, também. O que você acha que a equipe fez de tão bom aí hoje para ter conseguido essa vitória? Então... Trocou passes, acertou aí as finalizações. Acertou as finalizações, que fizeram gol de falta ali também. Mostra aí para a gente a medalha de campeão. Vai querer dedicar essa medalha aí para quem? Para minha mãe e para o meu pai.